Pois é, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, ontem a gente estava falando aqui, criticando o Internacional, vendo o lado do Internacional, e aí eu pelo menos cheguei à conclusão, acho que vocês concordam, que o Internacional precisava de uma novidade urgente, precisava de coragem do seu técnico para propor alguma coisa, alguma mudança sem necessariamente sair do esquema, o esquema me parece interessante, a questão talvez sejam as peças, a questão talvez seja a submissão a hierarquias, aquele negócio, joga os velhos, tem que jogar os velhos, e o banco de reservas tem que ser de velho, então que precisava de uma mudança, e para mim eu falei muito da questão da coragem, mudança radical, será que o Inter neste sábado vai apresentar alguma mudança radical, alguma novidade, Kleber, ou vai seguir no mais do mesmo que neste momento irrita o torcedor e desperta muita crítica de parte da imprensa? É, pelo que eu ouvi, Silvio, eu acho que o torcedor não vai ver novidade, vai conhecer ou vai conferir velhos conhecidos, a informação que eu estava ouvindo era de Moledo na zaga, possivelmente no lugar do Bruno Fux, e do D'Alessandro recuperando seu lugar no time, agora eu não sei onde é que o D'Alessandro vai jogar, se vai jogar na do Edenilson, se vai jogar na do Gagliardo, se vai jogar na do Marcos Guilherme, né, a verdade é que dentro dessas duas novidades aí não tem muita novidade, né, é uma, é praticamente uma volta ao time de 2019. Olha, eu não sei o que ele vai fazer, se não joga o Edenilson, ele coloca o D'Alessandro, a menos que ele puxe para um lado direito, não, mas aí tem o Marcos Guilherme e tem o... O Bosquilha. O Bosquilha. Aí esse primeiro, olha só, esse primeiro à frente do Musto talvez seja o Rodrigo Lindoso, porque também surgiu a informação de que daqui a pouco o Rodrigo Lindoso pode ganhar a posição do Musto, o que para mim continua do mesmo modo, quer dizer, não tem a novidade aí, e vai ser pior ainda se voltar ao início do ano quando, se não tem o Edenilson que está jogando nessa meia como centralizado, nesse meio como centralizado, colocar o Lindoso, quer dizer, começa com o Musto e vai para o Lindoso, mas se ele for colocar o D'Alessandro onde vai ser, Kleber? Vai sair o Gagliardo aí. É, mas o D'Alessandro tem dois detalhes, ele não é atacante, o D'Alessandro não é atacante, o D'Alessandro é um homem de circulação, de coordenação, aí ele tem que fazer a linha intermediária, jogando na linha intermediária ele tira a velocidade e tira a intensidade do jogo do Internacional, então na verdade essa escalação do D'Alessandro é muito mais uma adaptação, uma adequação que o Cudê faz no seu esquema de jogo, que muda a cara do time, então eu não vejo muito proveito nisso, é para acalmar o D'Alessandro, não sei como é que está o ambiente com o D'Alessandro lá, porque não foi utilizado no Grenal e a explicação do Cudê também não foi para mim muito interessante, mas enfim, vamos embora, e esse jogo, dentro daquilo que a gente estava projetando, era o jogo sem Edenilson, coloca o Praxedes, mas como é que tu vai colocar o Praxedes se o Praxedes não joga? não teve minutagem nessa retomada do futebol, como é que está o Praxedes? São coisas que o Cudê deixou para trás, não soube aproveitar e agora que entra na hora da necessidade, todo mundo fica perguntando se vai dar certo ou não, porque mais uma vez, assim como foi no Grenal escalar o Pottker, o Cudê coloca em ação velhas alternativas, coisas que já não funcionaram no ano passado, no ano retrasado, mas que continuam em cartaz internacionais.